A ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça, manteve a prisão de acusado de desvio de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef. A denúncia foi em dezembro do ano passado, em razão de suposta participação em esquema de fraude de processos licitatórios e desvio de verbas públicas federais vinculadas ao Fundef. De acordo com a denúncia, cerca de R$ 2,7 milhões repassados ao município de Prata do Piauí teriam sido desviados. A defesa do acusado alegou falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva e na decisão do Tribunal de Justiça do Piauí, que indeferiu o pedido de eliminar em habeas corpus. Aqui no STJ, a presidente da corte, ministra Laurita Vaz, indeferiu o novo pedido de habeas corpus. De acordo com a ministra, o Ministério Público considerou que não foram identificadas todas as fraudes e a destinação do dinheiro desviado. E para manter a conveniência da instrução criminal, o acusado deve continuar preso.